Estou escrevendo essa carta O teu olhar está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou-me e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga, são coisas que acontecem Deu um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Lá sozinha eu não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras Ela só lá me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem A minha passagem, por favor, cancela Lá sozinha eu não vou mais Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Lá sozinha eu não vou mais Lá sozinha eu não vou mais Lá sozinha eu não vou mais Nem percebi E o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse que eu estava no seu coração Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio O seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis De todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre Eu perdi a chance Eu perdi a chance De todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre Guardei Eu perdi a chance Eu perdi a chance De alguma forma De alguma forma Pra sempre Seu amor Guardei Guardei Eu perdi a chance Eu perdi a chance Por uma estrada Por uma estrada Que eu ainda não conheço Pra desvendar Pra desvendar Pra desvendar E conhecer você Eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos Negos dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim Inconsequente Um louco Um cara Que não volta atrás Eu tô assim Não manda em mim Bem no meio de um conflito Onde às vezes berro e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim Já não manda em mim Bem no meio da tormenta Entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal É improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal É improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Eu tô assim Já não manda em mim Já não manda em mim Nem no meio da tormenta Entre o merro e a pimenta Entre o merro e a pimenta Entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal É surreal É improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal É improvável É impossível É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Te amar assim É possível É impossível T지 bestimmt Kendo Juntas Música Mari Mil A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito É maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Tô perdido no abandono E florando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Eu me apaixonei Eu me apaixonei A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Eu me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Eu me apaixonei 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 A minha vida Meu sorriso O meu dinheiro Quando o seu rosto Encostar No travesseiro Seus pensamentos Vão tentar Achar os meus Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Que a sua paz Vai guerrear Com a saudade Seu coração Vai descobrir Toda a verdade Na minha falta Vai buscar Ajuda em Deus Ah, eu aposto Que as suas noites Vão ser longas e vazias Vai me lembrar Vai me lembrar Chorar até Contar os dias A solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Se eu perder Vai doer menos Do que está Doendo agora Quando você me disse Chega Tô indo embora Meu coração Me disse a fossa Que ela volta Mas se eu ganhar Logo vão ver Aquela porta Se abrindo Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo E eu sou tudo Tudo que você Mais gosta Eu aposto Que as suas noites Vão ser longas e vazias Vai me lembrar Vai me lembrar Chorar até Contar os dias A solidão Não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer menos Do que está Doendo agora Quando você me disse Chega Tô indo embora Meu coração Me disse a fossa Que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver Aquela porta Se abrindo Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo E eu sou tudo Tudo que você Mais gosta Esse Eduardo Costa É demais Eduardo, você está solteiro ainda? Estou, cara Você acredita? Mas eu pretendo casar Em nome de Jesus Eu vou arrumar uma mulher Para mim Nem que seja Uma desesperada Dessas estão aí, meu amigo Será? Será que eu acho Que você consegue Você está bonita ainda, bicho Está louvão Cara rico Sucesso Não é possível Nem eu acredito Que você está solteira Eu estou casando com você Eu caso com você Na hora com essa voz Esse Eduardo Costa É esperto demais Aonde o rato Não passa com queijo Ele passa com a geladeira Eu bebo cachaça Bebo cerveja Não é por vício Não é por nada Companheiro Eu bebo Porque eu vejo No fundo do copo O rosto da mulher amada E vamos beber depressa Que é para ela Não morrer afogada Vamos cantar uma? Vamos cantar uma? Vamos, vamos Lógico Vamos embora Mas depois desce então Depois desce então Alô, companheiro bruto Essa moda é boa demais E eu estou feliz demais Estar cantando ela com você aqui O prazer é todo meu Você é o cara Nós É nós Te amo Eu também te amo Obrigado pelo convite Por maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega o fim Eu não vou dizer Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar E não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Aí canta mais canta de verdade Aô, vontade de gozar o chifre no barranco Tiquinho, rapaz Rebendo Fez tudo como está Não precisa arrumar A casa Vai sem pressa de voltar Tem espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Não vou dizer Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar E que eu não vou morrer aos poucos ao te perder E que eu não vou morrer aos poucos ao te perder E esse seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Pra cantar bonita assim Eduardo gosta Bruno do bem Esse é o cara Te amo meu irmão Esse é o cara Obrigado 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 Eu imagino Muito bom estar com você Você é um ídolo Você é um ícone E você Não desmerecendo Os grandes cantores que temos do Brasil Você é a voz mais linda Obrigado De todas as vozes Os seus olhos Os seus ouvidos Você é maravilhoso Obrigado Bom demais Tamo junto Obrigado Obrigado O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Para sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros caminhos Já dormi em outros braços Onde eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Me machuca Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros caminhos Já dormi em outros braços Você É por isso É por isso que voltei É por isso que voltei Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar O que eu não tenho Em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai te ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Vou buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Quando a outra me dá um abraço Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes Se você antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui o culpado Eu não soube te amar Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa Que saudade De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Pelo viver longe de você Pelo viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava De saudade toda noite eu chorava Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Se você antes sofria Uma aventura Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube Eu não soube que eu fiz tudo Eu não soube que eu fiz tudo Eu não soube que eu fiz tudo Uma aventura Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Eu não soube que eu fiz tudo Eu não soube que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube que eu fiz tudo 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 Amor, pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor 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 Eu quero esse amor